Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel, estou ótima, toda cheirosa e meu cheirinho de hoje que eu vou contar todos os segredinhos dele pra você é o nosso Faro Esplendoria isso aí, da Avon vou te contar tudo sobre ele, vou te falar das notas o que se destaca, é doce, qual a projeção qual a fixação do perfume, qual a proposta que ele traz quando usar, é potente, deixa rastro vai ganhar seu delicinha, vou contar tudo pra você e você minha inscrita, minha inscrita, já está cheiroso, já está cheirosa eita que maravilha, está todo mundo cheiroso e cheirosa então deixe seu cheirinho pra mim, do perfume, do hidratante quero saber tudo, tá? vamos falar do nosso Faro Esplendoria da Avon que vem nessa caixinha aqui, maravilha puro luxo, sofistificação esse é o frasco, nessa cor lindíssima, né? lindíssima olha só, ele é de 2022 lançamento de 2022 oriental amadeirado eita que já vou lá falando vamos falar que é de uma bomba hoje, tá? uma bomba na saída ele já vem com o de branco com laranja, o de branco oriental amadeirado daqueles no corpo ele tem gardênia, tem ameixa, tem tâmara e na base ele é abanilhado, tá? tem baunilha de bourbon e também fava tonga que também traz do sol o que se destaca entre todas essas notas o que se destaca nesse perfume ele abre aí com laranja esse lado você sente, tá? lado aromático e a baunilha a baunilha desde o inicio você vai sentir a baunilha porque a baunilha é o DNA da família Farway então você vai sentir essa baunilha super cremosa juntamente com o UD é o que eu sinto mais é o que se destaca mais UD branco e baunilha é doce? sim, é um perfume doce adulto pesado denso cremoso não é docinho bobinho não é docinho melado enjoativo, tá? qual é a proposta desse perfume? quando usá-lo? ele é glamuroso ele é marcante ele é sofisticado ele é sensual para ocasiões o que? especiais para aquele encontro especial encontrar aquela pessoa que você gosta para você ir no jantar especial nas noites se é um perfume o que? noturno para baixas temperaturas esse aqui não é para você usar durante o dia com sol quente é muito interessante você saber da proposta que a fragrância traz para de repente você depois falar nossa, esse perfume é horrível porque se você usá-lo durante o dia com sol quente você vai falar isso dele agora se você usá-lo durante a noite temperatura mais amena mais tranquilinho você vai ver que maravilha ele fica fica super confortável na sua pele então é um perfume aí que não dá para usar em dias quentes ocasiões especiais noite, temperatura amena ambiente climatizado é potente? deixa rastro? super potente é um perfume quente esse hude ele traz esse calor para a fragrância com certeza super potente super expansivo quando você passa as pessoas vão sentir vai deixar rastro? sim ele deixa muito rastro é aquele perfume de pouquíssimas borrifadas você dá poucas borrifadas você já fica cheirosa não precisa exagerar não é perfume de uso abundante porque é um perfume mais potente mais denso mais pesado super amadeirado traz esse lado oriental amadeirado bem pesado bem denso na minha pele ele se comporta assim lembrando que projeção fixação evolução da fragrância as notas que vão se destacar dependem muito de pele mas a estrutura desse eau de parfum realmente é a estrutura de perfume mais pesado mais denso que não dá para você usar com um sol quente porque pode dar ruim mesma coisa você pegar um moletom e ir para a praia com ele bus de moletom calça de moletom e ir para a praia vai chegar um momento que não vai ficar bom isso aí não é verdade? é a mesma coisa que com esse perfume a estrutura dele é uma estrutura para a temperatura amena não é para você usar no seu dia a dia super compartilhável você menino que gosta dessa fragrância menina se joga perfume não tem gênero perfume você identificar se com ele passou gostou gostou se joga na fragrância é assim que funciona hidrate sempre a sua pele porque é uma pele hidratada é uma pele perfumada por mais tempo tá? a projeção dele gente são quatro horas de projeção mais potente porém depois você continua sentindo que está com perfume mas daí ele vai ficar o que? é um pouco mais calmo não fica projetando o tempo todo tá? mas essas quatro horas é bastante expansivo de bastante projeção a fixação dele para mais de nove horas nove, dez, onze lá vai nossa é só tomando banho mesmo assim às vezes você toma banho e ainda fica em você tá? na roupa gente lava a roupa fica o cheiro na roupa é um perfume de excelente performance projeção fixação faz tudo muito bonito gruda em você se você gosta de perfume que gruda na alma que gruda no osso que chama atenção que te anuncia e denuncia que é chegar chegando que é sensual que é poderoso que é sofisticado é o faraway aqui pra você Splendor é um faraway aí que chama super atenção e tem ótima performance se você gosta desse estilo de fragrância se joga tá? é pra você que gosta realmente de fragrâncias mais densas amadeiradas e pesadas o amadeirado dele é bem potente não de blige tá? nesse estilo de perfume porque gente é um realmente um perfume que não agrada a maioria então é interessante você experimentar na pele ver como que ele funciona pra você tá? vai ganhar selo delicinha esse potente delicinha demais é de poucas borrifadas tem que saber usar tá? duas, três você já vai ficar cheirosa infinitamente é bem isso mesmo gente um perfume que gruda muito tá? você conhece? você tem? deixa pra mim nos comentários qual sua experiência com ele que eu quero saber não se esqueça do like e de se inscrever no nosso canal perfumado beijo não se esqueça do like não se esqueça do like não se esqueça do like